Eu sei, mas está aqui, mas matematicamente, e aí é a ciência de quem estuda, tem zero ponto, Jesus volta à terra, 152, mais o Papa vai visitar Belo Horizonte, mas tem, ué. Aí quando tiver 100% sem chance, aí você pode falar que não tem nenhuma. É, tudo bem, é necessário falar, ué. Não, tudo bem, mas só que o próprio presidente do Cruzeiro deu uma entrevista para o GE, acho que foi ontem ou hoje, não sei, foi publicada agora há pouco, inclusive a entrevista, mas nem ele considera, cara, ele fala até do prejuízo, Gris. Deixa o Gomit falar primeiro, que você falou agora há pouco. Ele fala de um prejuízo aí na ordem de 50 milhões com mais um ano de permanência na Série B. Ô gente, não dá também para ficar aqui, né, não dá para ficar aqui jogando para cima toda hora, todo dia. Não, não, 0,2 ainda há chance. Porra, se o cara, se eu vou no médico, ele vira, mas você tem 0,2, aí eu falo, não, não quero, é. Não, você não fala isso, não. Não, se ele falar 0,2, a não ser, você vai fazer uma cirurgia, você tem 0,2% de chance de sair vivo. Ah, não, aí não. Melhora esse troço aí para mim, ué. Melhora, ué. Você quer que eu possa piorar? Você tem 0% de chance. Então já vou, eu vou correr. Ô, mas você está querendo vender uma ideia que não existe, cara. Não estou querendo vender, isso. Você está querendo passar uma ideia de que o negócio pode virar. Não. Isso é enganar o ouvinte, o telespectador. Hoje um seguidor mandou assim para mim no Instagram, arroba CJOficial, fica o convite para quem quiser seguir. Aqui, muda um pouco a resenha de todo mundo. Fala algo positivo do Cruzeiro. Aí eu coloquei para ele assim, www.cruzeiro.com.br. Nossa, como você foi maldoso. Lá tem coisa positiva, não dá para falar coisa positiva. Mas entre 0 e 0,2, se você quiser ver pelo lado positivo, 0,2 é melhor do que 0. Não, não, eu entendo. Eu entendo. Mas eu acho que, sabe aquilo que nós cobramos aqui do presidente, Guamir, há algum tempo? Nós cobramos do presidente Sérgio Santos Rodrigo, o presidente. Exponha a real situação para o torcedor. Exponha de fato o que está acontecendo. Se chegar agora e expor que o prejuízo vai ser na ordem de 50 milhões ou mais. Não é que isso vá resolver o problema, mas o torcedor precisa entender a gravidade e o tamanho do problema até para saber de quais ações que o próprio presidente está fazendo dentro do clube que podem amenizar o sofrimento, que podem amenizar, que podem de repente mostrar um caminho pavimentado. Gris, você gosta de usar essa palavra do caminho pavimentado. Porque, cara, o torcedor do Cruzeiro não sabe para onde fugir, não. Ele não sabe. Ele não sabe ano que vem em Série B. Aí já pensou se cai Grêmio Santos? O Grêmio cai com dinheiro, cara. Eu nunca vi falar isso, não. Não lembro de um time que caiu para a segunda divisão, com salários em dia, com a situação financeira toda controlada. É o que pode acontecer com o Grêmio. Agora, eu acho que tem que jogar limpo. Não estou dizendo que você está jogando sujo, não. Você está fazendo sinal para mim. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu queria que você falasse o que você acha dessa situação toda. E da exposição que o presidente fez hoje, eu achei positiva. Pô, estamos... Só faltou ele falar, estamos fodidos. Mas é, ué. Melhor do que chegar e falar, não, estamos tentando. Vai dar certo. Ó, não, vou prometer. Semana que vem, daqui 15 dias, não. Chegou e falou, gente, ó, está lascado. Podemos fechar com um déficit de 50 pau. É um baita prejuízo. A receita caiu demais, etc. É, a verdade é essa. Vai ficar mentindo até quando? Ô, Everton, com relação à matemática, a chance é zero. Não existe possibilidade do Cruzeiro subir nessa temporada para a Série A. Data Gomídia. É, a tal famosa margem de erro das pesquisas eleitorais. Com relação a 2022, precisa ser um pouco mais paciente com relação ao processo que irá desenvolver, né? Visando o principal objetivo, que é estar na Série A em 2023. E 2023, vai precisar tomar menos decisões ali, um pouco intempestivas, né, Everton? Calor de resultado, pressão de torcida, enfim, insatisfações em geral, né? E confiar naquilo que no início da temporada planejou, pensou, entender, por exemplo, se a situação financeira é cada vez mais apertada, porque serão três anos disputando a segunda divisão. Então, jogar limpo, né, Everton, praticamente no Campeonato Estadual, deixar claro de que o objetivo talvez nem seja nem avançar para o mata-mata, porque vai segurar o orçamento para, acabando os estaduais, fazer contratações mais pontuais e montar um time para a Série B, que é o que muitos times fazem, né, que disputam a segunda divisão. Por exemplo, o Goiás, que pode conquistar o acesso, ele fez um campeonato estadual ruim nessa temporada, né? Inclusive, boa parte do campeonato estadual, com uma comissão técnica, que era aquela comissão que era fixa do clube, que eu acho que ainda permanecem por lá, e que haviam terminado o Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Goiás já estava rebaixado, né? Era uma dupla lá de funcionários do Goiás. Aí começaram o Campeonato Estadual, mas na parte final ali contrataram um pintado que nem está lá mais. O CRB, o CRB já estava com, não estava com o Alain Aal, né? O Alain Aal começou a temporada no Guarani, aí saiu, foi para o CRB, mas algumas contratações aconteceram já em meio à Série B, o Jajá, que é um atacante prestado, prestado pelo Atlético Paranaense, faz um bom campeonato, chegou lá no meio, o Caetano, o zagueiro, enfim, entre outros jogadores, tem mais um centroavante que agora me fugiu o nome. Então, Everton, assim, é fazer um planejamento, é claro que alterações podem acontecer, correções no meio do caminho podem ser feitas, mas tentar diminuir essas mudanças bruscas de rota que o Cruzeiro faz há dois anos, né? Começar de uma forma, aí no primeiro resultado negativo ou na primeira turbulência troca, aí troca técnico, troca jogador, troca diretor, aí entra mais um grupo de trabalho, consideram que não estão tendo êxito, tira todo mundo, traz aí o medalhão, aí vai com o medalhão, precisa, isso que precisa ser definido, Everton, e com relação à palavra prejuízo, eu discordo dela, não é prejuízo, Everton, o Cruzeiro deixa de arrecadar, mas prejuízo não é. Não, mas tem prejuízo, Gomit, quando você não tem receita e sua despesa é alta, você fecha no prejuízo. Prejuízo é quando você tem certeza de que você talvez possa ter o dinheiro. Primeiro, você promove um evento e fala assim, eu vou ter X de lucro, isso não acontece e você toma um prejuízo. É diferente do caso do Cruzeiro, Everton. O Cruzeiro não verá, não sei nem se são 50 milhões realmente, o Cruzeiro não terá a entrada desse valor no caixa. E já sabe que não vai ter. Prejuízo não é. Não é um dinheiro que se estava contando, não dá para contar que vai subir para a seriaia. Eu entendo o que você está falando. Não, eu entendo também o raciocínio, mas não é prejuízo. É isso aí, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando há uma desvalorização da marca, quando você deixa de arrecadar por causa de... Porque você está na segunda divisão, pelo terceiro ano consecutivo você vai disputar a Série B, etc. Mas será que acertando mais esse valor não diminuiria, não? Isso causa, isso causa um prejuízo, mas é um prejuízo geral. Sabe outra coisa que causa o prejuízo, Gomit? Má administração causa prejuízo. Erros frequentes envolvendo o futebol. Causa prejuízo. Investir o dinheiro em algumas áreas do clube que não tem a menor relevância, isso causa prejuízo. Então é por isso que eu estou falando que é aceitável a justificativa. Mas ninguém está dizendo que está correto. É aceitável dizer que o clube vai fechar num prejuízo. É fechar no vermelho, né? Basicamente é isso que acontece. Deixa eu dar um...